A Globo exibe o filme, A Culpa é das Estrelas, na sessão da tarde, desta segunda-feira, 5, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Azel Graci Lancasteri e Augustus Watters, são dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer. Por causa da doença, Azel sempre descartou a ideia de se envolver amorosamente, mas acaba cedendo ao se apaixonar por Augustus. Juntos, eles viajam para Amsterdã, onde embarcam em uma jornada inesquecível.